Olá pessoal aqui do canal da Bela, hoje eu vou fazer uma receita biomassa de banana verde eu sei que parece uma coisa muito complicada, mas ela é muito simples e antes de eu começar eu queria chamar vocês para se inscreverem aqui no canal deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para quem tem aquele probleminha de intestino então ó, vamos fazer essa receita para a biomassa da banana verde a gente vai precisar de banana verde e quando eu falo verde eu digo verde e verde não é aquela assim, ah ela não está ainda muito madura, está com uma cicazinha tipo não está muito boa para comer mas está com a casca meio amarela, já não está mais verde quando eu falo verde, é assim ó, verde e verde sabe por quê? porque isso significa que a banana ela vai estar cheia de amidos resistentes que vão funcionar como alimentos para as nossas bactérias benéficas do nosso intestino e a gente não vai sentir nenhum gosto de banana porque o amido ainda não virou frutose, açúcar que vai dar aquele sabor docinho e típico de banana então vocês que odeiam banana, vocês podem dar uma chance para a biomassa de banana porque ela não vai ter gosto mesmo de banana então para começar, banana verde e a gente vai colocar dentro de uma panela de pressão então temos a nossa panelinha cheia de banana e agora a gente vai colocar água até cobrir então ó, ligamos o fogo a banana está aqui dentro e a gente tampa a panela e depois que a pressão pegar, né, a panela começar a achiar a gente deixa cozinhando por mais ou menos 10 minutos e aí você deixa esfriar um pouquinho se você acabou de tirar a banana da água você está gostando você está gostando Prontinho Então aqui a gente tem As cascas da banana separadas Pra gente fazer outra receita E agora eu vou bater a biomassa Pra gente ter como base De várias outras receitas também Eu vou pegar Um pouquinho da água Do cozimento Eu coloquei, ó Mexi aqui mais ou menos até a metade Acho que é o suficiente pra gente poder Bater bem, se você quiser você pode usar Água fresca Também não tem problema Mas eu gosto de usar água do cozimento Ó Gente Que coisa linda A gente tem aqui, ó Olha essa consistência Meu Deus Olha Parece um leite condensado Por isso que a biomassa Pra fazer base de brigadeiro Nossa, é muito incrível Você pode usar pra Fazer recheio de tortas Fazer estrogonofe Tortas doces e salgadas Sorvetes Brigadeiro Nossa, tem tanta coisa que você pode fazer Inclusive Um biscoitinho Uma bolacha salgada Muito maravilhosa Que vocês também encontram aqui no canal Então Ó É Só pra avisar vocês Como usar a casca A gente tira esse excesso De De fibra aqui, ó De umidade Ó E a gente corta Eu gosto de cortar, né Ficadinho assim Pra fazer Como se fosse uma Carninha moída Num molho vermelho Vou fazer uma almôndega Nossa, fica demais Uma caponata também E aí, ó É a nossa casca de banana Ficadinha Então De uma receita, né Da biomassa Você pode Fazer milhares Então Espero que você tenha gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal E compartilhar esse vídeo também Deixe-me